Parabéns à Folha FM 98,3 pelos quatro anos de sucesso e a liderança absoluta de audiência. O melhor da música, do jornalismo, da informação, nós encontramos aqui na Folha FM. É uma mensagem da Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana, Asflucan, há 77 anos, defendendo os interesses dos nossos produtores. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Sexta-feira, trinta e um de março de dois mil e vinte e três. Começa agora pela Folha FM 98,3 emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. É sexta-feira, né, pra alegria geral e também trinta e um de março, fechando aí o mês de março, onde as águas não vieram, as águas de março. Cantada em verso e prosa, então, desta vez, na realidade, não chegaram aí as águas de março. Esperamos pra abril, a seca tá grande e o calor também. Aliás, tem previsão de mais calor pra hoje. O programa já está ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV, Daqui a pouco tem podcast, logo mais reprise também na Plena TV. Então, você acompanha aí na melhor hora do dia e, né, aonde você estiver. Pra hoje, a temperatura chega a trinta e seis graus. Poucos foram os dias lá do verão que havia uma previsão de tão, tão, tanto calor. Impressionante, a máxima é de vinte e um, agora faz vinte e quatro graus e não tem previsão de chuva. Já no sábado o tempo pode mudar e, né, com cinquenta por cento de probabilidade de chuva. No programa de hoje, vamos conversar, já estamos recebendo, o Leão Gomes, presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, vereador licenciado e presidente do PDT em Campos. Esse tradicional partido em Campos, no estado do Rio, com a força muito grande, né, e em Campos também. No Brasil todo, hoje tem mais uma vez o ministro, né, do trabalho, mas sem dúvida nenhuma, em Campos, um período talvez de maior intensidade lá pelos inícios dos anos 2000, né, com o Brizola, com aquilo tudo aqui na cidade em especial. E hoje o Leão preside o PDT, né, Campos. Fala também da sua saída da Câmara e chegada ao governo Vladimir. Por fim, é, a avaliação aí da pacificação, após ter presenciado momentos tensos no legislativo, e ainda o trabalho à frente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, e essa, né, presidência do PDT como base também do governo. Leão, já já vamos trazer o seu bom dia aí, o que que tá dizendo na sua, na sua camisa também. Bonita camisa, eu tenho uma camisa dessa também bacana, né, Rodrigo? Aliás, vem aí o uniforme da Folha FM também padrão. Quando penso em desistir, lembro que você insistiu em mim. Forma de cruz. É o cara, é, o detalhe subliminar é percebido pelo Rodrigo. Muito bem, eu não tinha percebido que tava em forma de cruz, mas bonito. Bom, então é pra ninguém desistir mesmo, né, tem que ir à luta. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, agora com o aplicativo. Baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe toda a sua vida, exames, histórico, tudo que você precisa. Investimento de 200 milhões e geração de 2 mil empregos são anunciados em Campos. É manchete principal, é destaque lá no portal folha1.com.br. Prefeito de Campos se reuniu com representantes da empresa multinacional 3Energy, que prevê a instalação de 20 usinas de energia solar no município. Vladimir projeta aumento de 6% no salário de servidores. Medida vai abranger cargos e salários dos servidores municipal. Câmara de São João da Barra aprova reajuste de 10% dos salários de servidores. O cartão do servidor e cidadão também serão reajustados. Submetralhadora com mira a laser é apreendida em Campos. A apreensão aconteceu no Parque São Mateus. O pescador morre afogado no Pontal de Atafona, em São João da Barra. José Ricardo Barreto, de 48 anos, pescava com o irmão quando ocorreu o afogamento. Lamentável, né? Nossos pesares sentimentos aí à família. Vereador registra boletim de maus tratos contra cavalos em campos. O vídeo que circula nas redes sociais mostra homens utilizando cavalos como cabo de guerra. Ministro suspende feiras de aves para evitar gripe aviária no país. Em campos, exposição de aves exóticas foi suspensa na cidade da criança. Trânsito na 15 de novembro, liberado até o final de abril. Chico nega desgaste com aliados e diz que está ainda mais perto de Macaé. Castro anuncia comitê permanente para garantir segurança nas escolas. O aplicativo Rede Escola é uma iniciativa a ser adotada para evitar violência escolar. Em campos, IFE e Universidade de Luanda, firmam parceria. Hans, agora, é secretário de turismo de Vladimir. CDL apresenta detalhes do festival Comida de Boteco. Evento será realizado entre os dias 13 e 30 de abril e os pratos serão vendidos a R$ 29,90. A prefeitura arrecada R$ 410 mil com leilão de veículos. O valor será revertido para a renovação da frota municipal e reposição de material. Grupamento ambiental resgata cobra de duas cabeças e também gambá. Reunião é feita para definir logística do carnaval em campos. E, para fechar, o Macaé e São João da Barra puxam o emprego em fevereiro no Norte Fluminense. São algumas das manchetes. Tem os artigos, colunas e outras informações lá nos blogs também, claro, no portal folha1.com.br. São 7 horas e 15 minutos em campos. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, Leão Gomes. É a segunda vez? Terceira. Terceira? É a terceira. Então tem direito, se for a terceira, porque eu... Você teve agora recentemente. Uma foi online e outra presencial. E agora a terceira. Então tem direito a pedir música, meu caro. Na quarta, você já sabe que aí vai ter que cantar. Ou se não souber cantar, pode tocar um instrumento. Eu, no meu caso, por exemplo, eu sempre toco. Toco campainha, toco... Enfim. Leão, bom dia, seja bem-vindo. Depois você escolhe a música, tá? Tem direito. Ah, dá certo. Prazer recebê-lo aqui agora, como... Já falamos nessas outras vezes, como vereador. Ainda, mas agora licenciado e presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude. Uma... O pessoal chama de aparelho, né? Um dos aparelhos mais importantes do poder público, no caso municipal. Prazer em recebê-lo. Bom dia, bom dia a todos. Obrigado desde já pelo convite de estar aqui com vocês. Pra falar de política, né? Falar da realidade que nós vivemos no nosso dia a dia. Dessa experiência nova, que tá sendo uma boa e grata experiência, independentemente dos desafios. Os desafios são pra ser vencidos. E ter a oportunidade de estar aqui pra explanarmos sobre isso vai ser muito bom. E mostrar pra sociedade em si, não somente o que nós estamos fazendo. Fizemos como vereador, agora à frente da Fundação. Mas também a forma que o governo atual tá trabalhando em prol de uma campus melhor. Quer falar sobre a sua cabeça? Porque o pessoal que tá nos acompanhando pelas redes sociais não dá pra ver. Mas eu já falei o que tá escrito aí. Quando eu penso em desistir, lembro que você... Não desistiu de mim. Não desistiu de mim. Insistiu em mim. Insistiu em mim. Essa frase pra mim ela é de extrema importância. Quando eu olho pra minha vida, pra minha história, né? Da onde eu vim. Da outra vez já falei sobre isso. Um pai que perdi no tráfico. As dificuldades que enfrentei na vida. E eu ouvi muitas vezes as pessoas falando que eu não seria ninguém. Que eu não chegaria a lugar algum. Isso não foram poucas vezes, né? Que eu tive a oportunidade, a ingrata, a oportunidade de ouvir. E hoje ver que o que as pessoas falam sobre mim não é tão importante quando a gente sabe o propósito que Deus tem na nossa vida. É de fato ingrata realmente? E se você não tiver muita fé, muito foco, muita força realmente? Essa coisa te joga pra baixo de maneira que você talvez não consiga levantar. E já no seu caso você fez aquela máxima, né? Fez do limão a limonada. E o que não é comum, não é todo mundo. O cérebro da gente tende a quê? Dá pro negativo. Ainda vem um comentário imbecil desse, né? Enfim. Porque as pessoas geralmente fazem questão de ressaltar os seus defeitos, né? Só. E se nós pararmos pra perceber, as nossas qualidades são muito além de qualquer defeito. Se você for colocar uma balança, quando alguém fala assim, a minha vida só dá errado. Se ela parar pra pensar e ver que as coisas que deram certo na vida dela foram bem maiores do que aquelas que deram errado. É porque a gente foca tanto no fracasso, foca tanto nas coisas que não deram certo aos nossos olhos. E às vezes a gente esquece de valorizar aquilo que deu certo. Então eu aprendi com minha mãe também isso. A questão de a gente focar nas coisas boas. E a própria Bíblia fala, vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E se a gente passar... Tem um versículo na Bíblia que fala assim, olha, aquilo que você pensa, você é. Então aquilo que eu penso, eu sou. Se eu deixar que o que as pessoas dizem ao meu respeito venha determinar quem eu sou, hoje eu não estaria aqui. Não é pelo cargo, mas pelo cidadão, pelo homem. Sim, pela circunstância toda, é verdade. Dá um livro. Meu caro Rodrigo, bom dia. Rodrigo Gonçalves, jornalista e editor de política do jornal Folha da Manhã. Também titular dessa bancada. Seja bem-vindo mais uma vez. Sempre bom poder contar com você aqui. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto da Técnica. Um bom dia especial ao nosso entrevistado, o Leon. É um prazer recebê-lo aqui. Eu já tive a oportunidade de ouvir o Leon algumas vezes na Câmara. Inclusive estava lá no dia que ele anunciou, a saída dele fez questão de ressaltar, temporária, por no máximo um ano aí, para ele desenvolver esse trabalho à frente da fundação e depois ele retorna à Câmara, que hoje tem lá a vaga de suplente, tem na vaga o suplente Paulo Arantes, que já tinha sido vereador do PDT. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Ouvindo o Leon, como é importante ter uma pessoa como o Leon à frente da Fundação Municipal, da Infância e Juventude, por toda a representatividade, pela história que ele colocou aqui, parte para a gente, né? E a gente sabe que muitas daquelas crianças, daqueles adolescentes, estão muitas vezes ali, chegam ali desacreditados. Então, a oportunidade que é dada a eles, tanto através de cursos profissionalizantes, como também nos abrigos, que a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, né? Você está lidando ali com vidas, com sonhos, com propósitos. Então, isso é muito importante ter uma pessoa como o Leon, que tem esse referencial, né? De que sabe como é, às vezes, perder um pai para a violência, né? O fato de ser preto também, isso representa muito para aquelas crianças que a gente sabe que é uma realidade, que a maior parte, hoje, dos assistidos são pessoas pretas. Então, é importante ter esse referencial de uma pessoa que, vereador, no seu primeiro mandato, consegue chegar à frente de uma fundação como é a Fundação da Infância e Juventude. Hoje, tem uma representatividade muito grande também dentro do partido, do PDT, né? Ele tem uma ótima relação com o Lupe, a gente vai falar sobre isso também, né? Com a Marta Rocha, que é a presidente estadual do partido. Não é à toa que, recentemente, também eles tiveram, tanto ele com o prefeito em Brasília, junto com o Lupe e a Marta Rocha, né? O Vladimir está sem partido. O próprio Vladimir já falou para a gente, em reportagem, que o PDT é uma possibilidade. Claro que ele está aí buscando ainda alinhar a ida dele ou um partido ao fato de ser uma decisão conjunta com o governador Cláudio Castro, mas ele já falou que o PDT, assim como o PP, o PL e a União, são partidos onde a gente pode estar. Então, o Leão vai poder falar um pouquinho para a gente, quem sabe pode trazer um spoiler para a gente do que foi essa reunião lá. Mas, de fato, é isso. O PDT hoje, na Câmara, tem um cenário até interessante, porque o líder do PDT é o Paulo Arantes, definido, claro, pelo partido. Mas a gente tem lá outros dois vereadores do PDT que estão no grupo chamado oposição independente, que eu acho que é o Marquinho e o Luciano Riulu. São dois do PDT que estão aí no grupo de oposição, tendo o PDT hoje na base. Então, passando rapidamente... Quatro vereadores no total, né? Agora são três. São três. Agora são três e o suplente, né? O suplente assumiu foi o Paulo Arantes. O Paulo Arantes. No lugar de... Ah, sim, sim. Temporário do Leão. É, três, três. Então, assim, vai ser muito interessante bater esse papo com o Leão. Sem quanto é que ele vai poder trazer novidades para a gente, porque ontem ele... ontem ele saiu tarde lá, da 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, vai trazer para a gente informações fresquinhas dessa conferência que aconteceu ontem, com a presença da Anique, com o Renato Gonçalves, que já teve a gente aqui, do Rodrigo Carvalho também, que já teve com a gente aqui. Então, ele vai poder trazer para a gente também um pouco do que aconteceu ontem lá. Começar do começo, né? A saída da Câmara e a chegada do governo... ao governo Vladimir. Gostaria que você fizesse uma avaliação desse trajeto e se isso também conta para você como pessoa, você acha que cresce, porque, na verdade, quando você é vereador, você legisla, você pede, literalmente, você pede. Agora, você é um secretário da pasta que é executora. Então, você tem capacidade... Agora, quem vai atender os vereadores é você. Inverteiro, você está do outro lado do balcão. Como é que você planeja essa experiência? Você acha que o Rodrigo falou que, na sua fala, você vê essa questão de falar que é temporário, que é por um ano? Isso. Por óbvio, é por conta da eleição, reeleição? Ou tem outro projeto aí nesse meio? Analisa isso num geral aí para mim, por favor. Para nós, né? Não, na verdade, é por conta da reeleição. Eu tenho que voltar seis meses antes para eu poder concorrer ao governo. Então, é por isso que é temporário. E o fato de estar hoje na fundação, porque, geralmente, a gente sabe que é o inverso. O vereador entra nos seus dois primeiros anos de mandato, ele sai para secretário, e depois, nos dois últimos anos, ele retorna à Casa de Leis para concluir o seu mandato. Eu, particularmente, se essa proposta, se esse pedido fosse me oferecido lá no começo, certamente eu não teria saído, porque eu acredito para que eu possa, hoje, estar à frente de uma parte, eu também precisava, no meu primeiro mandato, ter leis. E dentro da pauta que eu defendo, que é o direito e proteção da pessoa com deficiência, não existiam leis, não que só eu poderia fazer, mas eu foquei muito nesses dois mandatos, da notoridade, justamente, nesses dois anos, da notoridade a essa causa. Então, foram criadas as leis, nós apresentamos mais de 30 leis, na verdade, e temos 14 leis aprovadas e sancionadas, se eu não me engano, entre 12 e 14 leis aprovadas e sancionadas. E agora, dentro da realidade que a gente vive, eu me sinto mais seguro em poder sair, uma vez que projetos de leis, já não tenho, nesse momento, para apresentar, não que eu possa criar outros projetos, mas o foco foi alcançado nesses dois primeiros anos. e hoje poder compor o governo ao lado do nosso prefeito, Vladimir Garotinho, algo que eu já fazia dentro da Câmara, para mim está sendo uma honra, pela confiança que ele passou a ter em mim também. Então, acredito que vão ser esse um ano, aproximadamente, da frente da fundação, que vai surtir bastante efeito e vamos ter muitos resultados. Leão, a gente sabe que a sua ida para a fundação também faz parte desse fortalecimento do PDT, por mais que hoje o PDT tenha três vereadores lá. Mas, como é que surgiu esse convite para que você tivesse a fundação? Desde o início, era algo que você visualizou, que você conseguiria executar algumas dessas leis propostas por você dentro da fundação? Isso, de forma clara, porque a bandeira que eu defendo, ainda que ela é para atender também as pessoas na sua fase adulta, ela está muito focada na criança e na adolescência. Então, a gente hoje tem leis que precisam ser executadas e a fundação é um bom equipamento para que a gente possa realizar esses projetos que até então ainda estão no papel, alguns a gente conseguiu tirar, mas outros não precisavam de uma pasta, precisavam de uma sensibilidade para que isso pudesse estar acontecendo. Então, acredito que é o momento certo, é a hora certa, vai ser um ano de bastante experiência, vai ser um ano onde os projetos sairão do papel, inclusive domingo agora, dia 2, nós vamos estar realizando no Jardim São Benedito domingo azul, onde vamos ter as instituições filantrópicas, vamos ter clínicas terapêuticas com tendas lá, ofertando o serviço para inúmeras crianças típicas e atípicas, porque domingo agora é o dia de conscientização do autismo, e aí nós temos uma lei que leva o nome do meu filho, que é a lei Benjamin Elias, que instituiu no mês de abril o mês de conscientização do transtorno do espectro autista. Fala um pouquinho sobre essa questão do que te levou à câmara, você chegou à câmara também com esse propósito, motivado pela realidade que você vive na sua família com o seu filho, em especial, não é isso? O que me levou à câmara foi justamente isso, quando meu filho recebe o diagnóstico do autismo, e coincidentemente eu desempregado e minha esposa também, foi um momento de desemprego, e a gente não tendo condições de custear o tratamento dele, e agora, o que faz? Bate em uma porta, bate em outra, e as portas não se abrem, e isso é muito difícil para a gente, porque a gente cria uma expectativa, eu sempre falo que quando você vai ter um filho, sonha em ter um filho, você idealiza tudo, cor dos olhos, cabelo, como ele vai ser, o que você pretende que ele venha fazer na vida, a primeira fala, o abraço, o beijo, só que a gente não coloca nesse pacote nenhuma patologia, a gente não coloca o autismo, a gente não coloca o síndrome de Down, microcefalia, não existe no nosso roteiro isso, e isso veio acontecer na nossa família, e aí quando você precisa dar alguém que está próximo de você, que é o seu filho, o mínimo de cuidado, e você não tem como, porque principalmente a sua vida financeira não permite, é tudo muito caro, o que fazer? então eu lembro que eu em 2018 tive a oportunidade de apoiar um deputado a pedido do meu pastor da igreja, porque dentro da igreja eu sempre tive um bom relacionamento, e o único pedido que eu fiz àquele deputado foi para ele lutar pela causa, porque eu passei para ele justamente o que eu vivia, e infelizmente ganhou, foi um amigo, mas não abraçou essa causa, em 2020 eu tomei a decisão de não votar em ninguém, se fosse desperdiçar meu voto, eu ia desperdiçar, entre aspas, em mim mesmo, e ia lutar porque eu precisava lutar pelo meu filho, e quando eu entro em 2020, em 2021, eu percebi que não é sobre Leão, você foi a primeira que você se candidatou então? não, em 2016, o Eric Schunk viria, como candidato a vereador, e aí, tudo certinho, chegou no dia da convenção, ele falou que não viria mais, e aí ele falou vamos pensar no plano B, e o plano B era todo mundo, eu nunca pensei que fosse eu, e aí ele colocou meu nome, eu não fiz campanha para mim, porque eu não tinha expectativa de ser vereador, e aí ele colocou meu nome, e eu fui na verdade, eu fui no partido de Rogério Matoso, eu foquei em Rogério Matoso, e fui trabalhar para a eleição de Rogério Matoso em 2016, sem se preocupar com a minha, mas ainda assim, tive 428 votos, então isso foi, foi bom, mas o que me fez mesmo militar na política de verdade, e aí levar uma eleição a sério, como em 2016, o nome estava lá, a foto estava na urna, o número estava na urna, mas eu não fiz campanha, né, e aí foi mais para compor mesmo o quantitativo que tinha naquela época lá, que estava precisando um partido, em 2020 não, em 2020 a história muda, em 2020 eu tenho um propósito, e eu acho que é tudo mais gostoso quando você entra em uma causa com um propósito, faz toda a diferença. Entendi. Algumas pessoas falam, é pastor, consideram você como pastor, você é pastor também? Eu sou pastor também, sou pastor, pastor e faço parte da Assembleia de Deus Comunitária, e hoje eu estou em Goitacazes, mas nós temos uma aqui no Jardim Carioca e outra que está abrindo agora em Guarulhos. Tá certo. Falando agora um pouquinho sobre essa questão, você saiu da Câmara, mais que você colocou, acho que pelo que você falou, foram mais de 14 leis, que você apresentou em dois anos, acho que... 30? Não 30, né? Mais de 12 projetos. Então assim, apesar, então vamos dizer que você acha que foi um dos que mais produziu aí, porque a gente teve os últimos dois anos, antes agora, no BN passado, foi bastante complicado na Câmara, com sessões que não aconteciam, com toda aquela confusão que você viu bem de perto lá, e muitas vezes teve que também se posicionar. A sua saída nesse momento de pacificação, como é que você viu, vê essa pacificação, como você viviu aqueles dois momentos, você como um vereador de primeiro mandato, chega cheio de expectativa, que vai ser uma casa onde debates vão acontecer, de forma até mais limpa, vamos dizer assim, e não foi bem isso que aconteceu. Como que foi pra você essa impressão da política, por mais que você já vivesse a política, e como você vê hoje essa pacificação entre os grupos, entre, na verdade, pela governabilidade, entre os grupos do Rodrigo Bacelar e do prefeito Vladimir Garotinho? Eu acredito que a rivalidade, ela sempre vai existir em qualquer lugar, mas ela deveria ser algo saudável, e muitas das vezes a gente entende que ambos os lados se excederam, não foi somente a oposição que excedeu, a base também, do governo, também se excedeu por alguns momentos. Mas era justamente aquela questão, era, ataca e eu preciso defender, e vice-versa. Então, muitas das vezes, o que faltou na casa de eleição onde deveria ter mais diálogo foi o diálogo entre a gente também. Isso veio muito, justamente, no momento, pra mim, no primeiro ano de mandato. Eu tinha uma visão totalmente diferente, mas foi amadurecimento, crescimento pra mim também. Eu pude entender um pouco mais da política de ser mais político também, porque tem hora que você precisa largar o coração de lado e você precisa ser político. Não me arrependo, e eu falo isso, já falei isso pros nobres colegas lá, não me arrependo de nenhum posicionamento meu para defender o grupo que eu faço parte, que é o grupo do Vladimir Garotinho, porque a gente tem um panorama de onde a gente quer que a cidade chegue. Isso aí o Vladimir sempre deixou muito claro pra gente. Quando nós tivemos aquela decisão daquele famoso pacote da maldade que falaram lá atrás, é o pacote da maldade que foi feito lá atrás, que alguém tinha ter coragem de abraçar a ideia do prefeito e ir pra dentro, independentemente das críticas, que está trazendo os resultados que nós temos hoje. Então, é muito mais fácil você criticar uma ação, uma decisão, por mais difícil seja, do que você fazer parte do processo. Mas na verdade nem tudo foi aprovado. então não... É, na verdade nós tivemos um projeto que não foi aprovado. Um projeto. Que foi justamente onde tratava das questões de impostos. Agora os demais foram todos aprovados. Mas foi justamente o que deu a confusão. Sim, mas aí é justamente isso. Eu acredito que a gente tem que pensar um pouco em um todo. O que realmente... porque o grande problema desse projeto é a forma que foi colocado contra ele. Porque na verdade a gente sabe que não é bom aumentar imposto pra ninguém. A gente tem essa consciência. A gente tem essa consciência. Pra que isso não aconteça é necessário ter uma reforma tributária. É necessário que lá em cima mude a realidade. Porque os municípios eles sofrem muito justamente com as altas arrecadações que vai pro governo federal. De todos os... A maioria dos impostos tá aqui a maior parte tá pra lá. Fica um pouco pra cá. Então, será como que a gente vai fazer essa mudança? É com empresas? Sim, pra trazer empresas tem que ser atrativo diminuir talvez os impostos dessas empresas mas também não é tão simples assim. Então a gente sabe que é um momento a gente hoje vive de Reuters e aí hoje se fala também do aumento do servidor público e o servidor público só pode ter esse reajuste mediante a fonte própria, né? Que é a arrecadação própria então como que faz? Hoje tá podendo pagar o servidor público com os Reuters mas está 2025 cabe a Reuters não pode se pagar mais servidor público. A gente sabe que o desgaste político que houve naquela Vladimir começou o governo com 24 pessoas na base e depois isso houve a gente sabe que nos bastidores que o real motivo pra determinada ruptura não foi não foi apenas o envio do projeto em cima da hora como falam com pegadinhas como falam nos bastidores a gente sabe que a situação não foi bem essa mas aí você acha que ali naquele momento também foi um alerta pro governo tipo calma aí vamos conduzir as coisas com mais diálogo com mais democracia não vamos levar ferro e fogo você acha que também foi um divisor nesse sentido? Até pra aquelas pessoas que votariam com o governo de fortalecimento também? Acredito que sim acho que tudo é um aprendizado mas também a gente às vezes fica será que realmente é o tempo de um projeto dentro da casa? Vários projetos chegaram antes também não são todos que chegam em cima da hora e esse projeto por mais que tenha sido difícil talvez o tema que deveria a gente desbruçar um pouco mais dele seria das arrecadações mas se fosse olhar os demais a gente é só analisar o processo todo ali do que aconteceu em relação ao governo tinha dias que nós mesmo já falávamos sobre a questão das pautas trazer um pouco antes é pra discutir com a população às vezes discutir com a população mas também eu acho que teve momentos ali que o projeto chegava antes também e que também um exemplo projeto que foi apresentado que estava em pauta desde o ano passado que por algum motivo não entrou mas que veio agora a gente tem que ouvir assim ah não deu tempo de analisar foi um pouco teve um não lembro qual agora há pouco tempo isso que estava desde 2021 ou 2022 ele entra em 2023 se eu não me engano ou no final de 2022 não tive tempo de analisar o projeto por mais que não entrou pra votação ele estava lá dentro da casa então é lógico que teve projetos sim que chegou muito em cima mas também por várias vezes a gente teve audiências públicas que foi os secretários lá pra falar sobre o assunto falar de algumas questões várias vezes já chamaram os secretários pra ir a casa de leis e secretários foram os vereadores não apareceram sim recentemente aconteceu isso a gente precisa avaliar também essas coisas então acho que não é somente o que passa é porque a questão quando você está do outro lado e você apontar defeitos é muito fácil essa é a realidade a gente tem uma dificuldade de ressaltar qualidades de qualquer coisa será que nesses dois anos iniciais do governo Vladimir Garotinho será que o resultado que nós temos hoje é resultado de erros os erros que tiveram foram foram pra corrigir e os que foram corrigidos com certeza trouxe grandes resultados mas será que em dois anos o governo só errou será que é isso tudo que muitas das vezes tentam pintar são HGG sendo reformado Ferreira Machado que já está quase um ano ou um ano sem ninguém nos corredores o Hemocentro que vai acontecer o Centro de Hemodiales que vai ter em Campos são as ruas sendo asfaltadas novamente clínica da criança UBS reabertas cartão Goitacá então olha só tudo isso que aconteceu então assim como eu falo pra você que se me perguntar assim você faria tudo de novo faria tudo de novo inclusive as críticas que eu recebi eu estaria disposto a receber inclusive as calúnias que eu recebi eu estaria disposto a receber porque nós estamos vendo o resultado mostra a seriedade de um governo eu sei que não é bom a gente falar mas assim o que que você por exemplo foi falado assim que em algum momento você falou assim poxa não é o Leão isso não faz parte do Leão que te atingiu pelo que você coloca eu acho que o momento mais difícil pra mim foi quando eu fui acusado de corrupção né em algo que não era verdadeiro e o que mais o mais difícil que teve foi quando algumas mídias começou circulando isso sem se preocupar que existe uma família lá atrás né e alguns questionamentos fizeram mas por que que não se defendeu eu a fala eu não gostaria eu não quero trazer porque eu já me acertei com o vereador né mas só pra a fala inicial se referiu aquilo que eu defendo então isso me me desmontou naquele momento ali e a única coisa que eu subi pra falar foi então vereador pega o que você tem leva a a a a justiça a a a que eles são competentes pra analisar entrega eles né porque foi algo muito sério e aí você vê a tua história que você perde um pai no mundo no submundo das drogas você vive é é criado dentro praticamente de uma comunidade morava na Codim e hoje mora ali no Caju minha mãe mora ainda no Caju ali é e você vê que a tua história não feriu os teus princípios não fez você se desviar do teu propósito fez você vencer tantas coisas na vida e aí eu vou deixar política me corromper eu tive outros motivos mais é que posso dizer assim mais sérios que poderiam fazer eu me corromper e eu não me corrompi e não tendo nem dinheiro vendo minha mãe ralar muito pra fazer eu chegar aqui onde cheguei muitas das vezes tendo pouco dentro de casa mas tendo o que comer entendeu e isso não me fez nem sequer em um minuto esquecer quem eu sou todas as vezes que eu olho pra minha vida eu enxergo minha mãe eu enxergo as lutas dela as noites de sono que ela perde as viagens a estrada que ela sempre pegou pra levar passageiro pra viajar pra colocar comida dentro de casa ou as vezes colocar a gente dentro de um ônibus de viagem de turismo forrar o colchonete um cobertor no chão pra que a gente pudesse estar com ela porque ela não tinha como deixar a gente com ninguém mas ela tinha de trabalhar também então é toda uma história eu sempre falo que antes de pensar no Leon eu tenho a minha mãe eu tenho a minha avó eu tenho a minha tia e tem um tio que me criou né que eu falo que os quatro se uniram pra fazer dos cinco filhos da minha mãe as pessoas que são hoje e aí eu falo e hoje eu tenho minha esposa e tenho meu filho então antes de pensar em mim eu tenho muitas pessoas na frente então eu não vou sujar a imagem dessas pessoas e nem fazer tudo que elas fizeram por mim cair por terra porque foram anos de muita luta pra eu estar aqui e não é sobre mim tá entendendo não é sobre Leon Leon é apenas detalhe eu faço parte de um processo de um projeto que vai além de mim Leon você foi falando sobre a pacificação depois vai entrar mais a frente pra falar um pouco sobre outras pautas mas está agora na fase da pacificação como é que você está vendo essa relação você falou vários resultados que tem vindo pra campos através dessa parceria entre Estado e Prefeitura fruto como as pessoas falam do bom relacionamento que o Prefeito Vladimir consegue construir não só com o Governo do Estado mas também em Brasília prova que vocês tiveram recentemente lá com o Lupe pra tratar de assuntos também de interesse aqui do município como é que você vê essa pacificação hoje na Câmara como reflexo dessa relação Vladimir Castro Rodrigo Bacelar então primeiro é bom ressaltar o grande articulador que o Prefeito é ele sabe e buscar os recursos necessários em tudo ele vai buscar em Brasília ele vai buscar no Rio você falar pra ele que tem recurso que ele pode buscar fora do Brasil ele vai lá buscar então ele é um grande articulador isso é inegável eu acho que ele demonstra isso todos os dias e a pacificação entre o Rodrigo especificamente e o Vladimir mostra a maturidade dos dois que entenderam que eles são rivais políticos mas eles estão trabalhando por um povo e o povo que eles estão trabalhando é o mesmo então se você não chega em um momento e fala assim para aí alguém está sendo prejudicado eu acho que os dois chegaram e entenderam isso olha alguém está sendo prejudicado e não somos nós a população hoje a gente tem Rodrigo lá no governo do estado como presidente da Lege mas até então ele era secretário de governo próximo do governador Cláudio Castro temos aqui o nosso prefeito e a gente vê que esse imparça essa briga estava causando prejuízos à cidade nós tivemos recentemente no ano passado uma inauguração lá no lançamento no Saraiva onde teve um desconforto enorme entre os dois isso foi muita coisa inflamada ali e muitas das vezes partindo de nós vereadores que ao invés também de sermos o iniciador dessa pacificação às vezes inflamamos também os nossos líderes porque hoje o Vladimir é o nosso líder político como o Rodrigo é o líder político da oposição então se os dois estão preocupados com outros afazeres fora da Câmara ali e se nós também não tentarmos sermos os pacificadores eu acho que as coisas dificultam ainda mais mas graças a Deus chegou um momento que os dois tiveram que parar e entender que a Câmara estava em guerra por causa justamente dessa falta de entendimento dos grupos políticos e consequentemente a cidade não estava avançando então foi uma surpresa para a gente também porque os dois começaram sentando para conversar e nós não sabíamos o que estava acontecendo nem sabíamos o que estava tendo a conversa e quando é anunciada essa pacificação causa medo causa dúvida desconfiança causa lógico que todos nós pela situação no momento que nós estávamos vivendo havia desconfiança será que realmente é uma pacificação de ambos os lados será que o Rodrigo vai ser pacificador será que o Vlad vai ser pacificador e quando a gente vê os dois hoje conseguindo sentar a mesa bater papo e sem entenderem que a cidade está acima dos dois consequentemente eles fizeram nós também na Câmara entender para a gente precisa parar não está bem assim não mas não vai continuar não adianta o desconforto vai continuar porque querendo ou não alguns precisam marcar sua posição entendeu política e aí você mudar é bem complicado a gente sabe que independentemente dos embates que vinham ter na Câmara isso vai ser inevitável vai acontecer por horas vai ser necessário porque estão ali para não falar amém para tudo como eu já falei não falei amém para tudo também teve um projeto da educação inclusiva que não chegou do jeito que tinha de chegar eu questionei e briguei para que tenha se tivesse emenda e não foi fácil quase uma hora e meia de atraso então é para isso que nós estamos ali mas que existe a pacificação existe os embates dentro da Câmara isso irá acontecer o tempo todo mas nós estamos vendo que estamos progredindo tanto dentro como fora então isso mostra a maturidade da liderança que nós temos tanto do Rodrigo como do Vladimir e acredito que a gente vai avançar ainda mais nessas questões essa esteira da pacificação vou fazer um paralelo aqui você é casado há quanto tempo? 11 anos sua esposa se aumenta? é um bocadinho sem motivo né mas tudo bem brincadeira depois eu perco o entrevistado mas vamos lá 11 anos seu casamento hoje é o mesmo que 11 anos atrás o relacionamento entre você e sua esposa foi construído com aquele um passinho atrás hoje um passinho à frente amanhã tanto da sua parte quanto dela teve uma série de momentos qual é a sua sensação que aí eu não estou falando que houve casamento porque não houve é claro e o próprio Marquinhos Bacelar falou aqui também nós não vamos ficar mandando flores e abraçando e beijando ninguém não a gente vai fazer um relacionamento político sério para o bem da cidade beleza mas qual é a sua sensação como então cônjuge nessa nessa parte aí como parte desse processo de pacificação é porque tem hora que a gente que está aqui às vezes de fora vê melhor né está preso por um fio de cabelo ou não eu acredito que não acho que se você for perceber por algum discurso acalorado que às vezes acontece na câmara né em relação ao posicionamento de vereadores pode ser que se solte um fio ou outro porque uma corda tem vários fios aí tem hora que um fiozinho se solta pode ser que um ou outro se solta só que o que está amarrado não é justamente basicamente aqui o que está amarrado é lá em cima entre o governador Rodrigo Bacelar e Vladimir Garotinho e essa aliança por mais que seja uma aliança em prol da população que é o mais importante não uma aliança política em si dos três a loja que vai chegar em dois mil e vinte e quatro pode ser que o Rodrigo não lance candidato nenhum pode ser que ele lance mas dois mil e vinte e quatro ainda não chegou então tem que pensar agora a eleição não está nesse acordo não não está então estou falando assim mas pode ser que lance mas nesse momento não existe eu não consigo ver da parte dos três né Rodrigo o governador Cláudio Castro e Vladimir Garotinho que existe dúvida do que eles estão fazendo né porque são muito firmes eles têm demonstrado isso vocês podem ver algum vereador ou outro se posicionando mas vocês não viram hora nenhuma o Rodrigo descumprir com a palavra dele ou o Vladimir descumprir com a palavra dele então assim os fiozinhos podem soltar né mas a sustentação da corda ali a gente está eu pelo menos tenho visto de forma muito clara que está muito firme é na verdade foi colocado aqui pelo próprio Elinho que é uma das figuras também que aparece quando se fala pacificação pela relação que ele tem com o Vladimir e também com o Rodrigo né isso antes mesmo ainda quando eles realizavam shows faziam eventos juntos é que em algum momento o que se desgastou foi o fato de dois vereadores que foram o Nildo e o Abdo né terem ido para a base sem que isso tivesse sido colocado por Vladimir com antecedência ao grupo né e a partir daí se entendeu que haveria também outros vereadores tentando ser cooptados e foi algo que desgastou mas que sentaram na mesa agora para as contas não foi a toa também que as contas da ex-prefeito foi colocada nesse momento a gente sabe disso e foi sim uma coisa para se colocar à mesa e se discutir e como você falou hoje o acordo é pela governabilidade a disputa política vai existir mesmo porque eleição está aí a questão de formação de nominata e são 25 vereadores e todos os 25 querem voltar por óbvio né então assim e a gente sabe que hoje a questão da nominata é algo muito importante para garantir esse retorno então a disputa política vai acontecer né por esse espaço vamos lá vamos ser assim muito sincero e franco né sentar para conversar quem vai vir para a base né aconteceu isso lá atrás quando foi para a oposição sentaram e explicaram olha eles falam que nesse momento existe uma pacificação isso existe uma pacificação você teria que pelo menos comunicar a outra parte do que está acontecendo mas a pacificação como isso pode impactar numa pacificação um posicionamento de um vereador porque o Vladimir nesse movimento não foi lá e colocou uma arma na cabeça de ninguém foi conversar com dois vereadores que particularmente falando assim eu tenho um carinho muito especial para o doutor Ábido e é um camarada que eu respeito dentro da câmara lá para mim é uma alegria imensa poder tê-lo hoje na base com a gente né porque eu sempre deixei isso claro na câmara o quanto eu respeito ele o quanto eu gosto dele mesmo e foi um movimento que foi feito uma conversa que foi feita e não foi nada obrigado sentou conversou e chegaram esse entendimento e isso para mim não 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 deveria afetar uma pacificação é entender que cada vereador tem o direito de escolher para que lado quer estar a gente não teve que entender isso fomos contra mas não tivemos que entender cada vereador tem o direito de escolher o lado então eu vou sentar para conversar por mais que talvez eu esteja errado na minha colocação e respeito porque Alinho é um irmão para mim também deixo muito claro toda vez que eu vou falar porque é um camarada que até na hora de bater de frente com você ele é respeitoso você pode ver qualquer fala do Alinho Naim ele não desrespeita ninguém na fala dele ele pode estar já vi ele subir na tribuna bravo mesmo e agora Alinho vai descer a lenha e ele sabe falar com as críticas dele mas ele sabe falar é um cara que por várias vezes reconheceu reconheceu qualidades do governo mesmo estando na oposição agora eu não concordo somente com esse fato de que para conversar com alguém para vir para a base eu preciso sentar com qualquer outra pessoa para que possa liberar possa ser que o meu entendimento esteja errado nem liberado aí bem trazido aqui bem lembrado pelo Rodrigo eu só vou acrescentar a parte do Nildo que o Nildo também esteve aqui conosco o Aloysio Abreu o Barbosa o Rodrigo e com a gente e o Nildo falou ó eu vi que o grupo que eu estava participando estava conversando ou negociando e o meu nome o nome do hábito não estava nessa conversa então nós fomos diretamente ao prefeito na verdade ao vice que levou o prefeito sim diretamente ao Frederico Frederico Paes assim como estava acontecendo se eles não participavam desse processo realmente eu não posso nem nem falar porque eu não tenho sim eu estou comentando os dois lados para que é o que é o nosso papel agora você está falando de dois vereadores de personalidade de história dois vereadores que tem uma história dois vereadores que o Nildo Cardoso ele não tem papa na língua ele que tiver que falar ele fala mesmo mas é um cara muito correto tá daí eu acredito eu pelo menos pouco tempo que eu estou lá tive já em bate no meu primeiro ano com ele né e depois fui ao gabinete dele porque eu percebi que algo que eu falei foi assim fora do 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 tom e eu fui pedir desculpa assim a ele porque eu acho que que a gente tem que ter um limite nas coisas então mas é um cara que tem que quando tem que falar ele fala né não foge de uma briga você pode observar que ele sobe pra falar e ele não esquenta não então mas é são dois vereadores de vários mandatos é um acho que tem seis ou tem cinco que sabem o que quer que sabem o que quer e eu acredito que pra eles eles entendem que eles que eles têm essa autonomia né e sempre o Nildo pelo menos o Nildo ele sempre falou assim ó eu sou da independente eu não sou oposição sim sim né depois ele falou ó eu sou mais ele é mais independente por mais que ele fazia uma oposição mas era alguém que falou assim olha eu não devo nada a ninguém nem A nem B eu sou independente então por que não conversar por que não dialogar é é verdade sim é isso a gente sabe que a composição a gente vai pro intervalo né a gente vai voltar falando sobre essa questão de da disputa de 2024 a gente pode até perguntar você como que você viu essa recente pesquisa que saiu agora do GPP né que trouxe aí o Vladimir acho que na estimulada com possibilidade de vencer no primeiro turno a gente quer saber a sua opinião a respeito disso né espontânea a eleição ainda tá aberta porque tem aí né um grande número de pessoas ainda indecis em relação a prefeita acho que 46% Cláudio depois me ajuda aí na pesquisa de que? na pesquisa depois a gente volta falando um pouquinho da pesquisa da aprovação dele? não de pessoas indecisas ah em torno de 47% e aí quando você fala pra vereador então aí fica até difícil de falar pra vereador porque a gente sabe que 74% ainda não sabe não definiu ainda né quem seja o candidato 74% isso mesmo então a gente vai falar um pouquinho sobre isso como que você visualiza isso a questão das nominatas pra 2024 o PDT figurando aí hoje né na base ocupando o cargo no governo com o Vladimir cogitando a hipótese pro partido como que é essa divisão do partido também hoje dentro da câmara como que você lida com isso né hoje você tem lá o líder que é da base que é o Paulo Arantes que é o seu suplente né e por outro lado tem dois vereadores que ficam né nesse cargo nesse cargo nesse posicionamento entre independência e oposição porque eles falam o grupo foi feito como grupo de oposição e independência alguns se consideram independência outros de oposição mas isso vai muito de acordo com com a visão né de cada um então a gente volta falando sobre isso né Cláudio sim é tem uma mensagem aqui do várias mensagens aqui no face a gente vai registrando aqui vai agradecendo a todos o Edmilson Costa pessoal aí que te acompanha também gosta de você ô Leon é a cidade tá tudo em paz ou atura ou surta você conhece o Edmilson? conheço é um grande amigo um grande amigo tem outros aqui também registrando o abraço pra você parabenizando pelo trabalho enfim vamos fazer o o o rápido intervalo então Maurício Batista tá aqui ó Maurício vou anunciar aí vem camisa da Folha FM tem ingressos agora do Cineflix tem sorteio todo dia e é só participar lá no Instagram da Folha pra você concorrer também o Maurício vai ganhar uma camisa da Folha faço questão de presentear com a camisa da Folha porque ele sim mas vai fazer uma personalizada pra ele aquela da da antiga Brahma Shop é a número um ele foi um dos grandes parceiros nossos aqui desde o início há quatro anos atrás quando esse programa começou e ele tava ali nas redes sociais e né às vezes ele não concorda discorda mas ele tá aqui firme com a gente isso é bacana bom sete horas e cinquenta e oito minutos voltamos é iremos ao intervalo daqui a pouco a gente volta no oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti